Música Música 不需要就不需要 在這地方 尊重和需要 先來活到不需要 在這地方 尊重和需要 勾起你們的 牽你的傷 灑落在每個角落 彈來真心 欲望方向 任人掩暖 成為主要 第一把 第一把 媽媽怎麼說 我會想 我會想 你會想 你會想 我會想 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 再说 um pouco, eu não posso falar. Mas eu tô aqui, a um pouco. Eu vou transformar tudo em outra vez. Eu não tenho que ficar em um jeito. Oh, 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 oh. Confio, acredito. Fio, abra, abra! Fio, abra, abra! Seve, be right! Cora, cora! Cora, cora! Cora, cora! Cora, cora! Cora, cora! Oh, 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 oh Olha só Te Coco de Amazô Que me senta ir embora Mambo Toledo Mambo Toledo Vamos lá, vamos lá, vamos lá